Como diria Darwin, voltando com o Garage 14, não... Viu que não é fácil fazer assim e falar, né? É, eu faço pra cá, eu faço pra cá. Sempre no patrocínio de Free Show Instrumentos Musicais e Fazolo. É curro, é seu estilo. É o Goiá que é Fazolo aqui. Darwin, não rola uma reunião dos rebeldes pra gravar, quem sabe, um CD ao vivo, um DVD, porque fãs clubes espalhados pelo Brasil todo. Não querem isso? Cara, a gente já tinha pensado em fazer uma volta dos rebeldes, assim, pra fazer um show bacana. De repente, até gravar um DVD, né? Mas é só uma questão de estruturar a coisa, né? Mas material, acredito que você tem muito, das viagens a São Paulo, aquelas coisas. É, a gente tem bastante material reunido na época que a gente faz... Era vídeo, né? Então, tem muita coisa em vídeo cassete, né? Que ele quer passar e tal, mas dá pra fazer um... O extra do DVD tá garantido, então. Com certeza. Tem material, né? Tem material. Cara, faz um som aí pra gente matar a saudade dos rebeldes. Vou fazer o... Cara, aquele charuto do bock ali, né? Apesar de ser cubano, mas ele... Essa aqui, então, vai só para os canalhas, né? Que foi o clipe que entrou na MTV, eu cantou um pedacinho dela. Eu nasci pra ser canalha, o que é que eu vou fazer? Por um rabo de saia, ponho tudo a perder. Eu nasci pra ser canalha. Eu faço coleção de beijos e carinhos, de donas e ursinhos e quartos, cor de rosa eu faço. Eu pago, dou propina pra qualquer informação, rabinhos de cavalo são a minha adoração. Eu nasci pra ser canalha, o que é que eu vou fazer? Por um rabo de saia, ponho tudo a perder. Eu nasci pra ser canalha. Ô canalha. Ô canalha. E essa música foi inspirada em quem? Cara, essa música foi assim, cara. Eu tava sentado na praia, naquele banco na beira da praia, no Capão Novo. E passou umas garotinhas ali de biquinizinho e tal, né? E veio a letra de cara, assim, lá na... Você é o único integrante que escrevia a música ou tinha mais ou menos? Porque assim, ó, o Rebeldes era uma banda temática, né? Banda temática porque ela era baseada no som dos anos 50 e 60, né? Então era uma banda... Rock a Billy, né? Rock a Billy. É uma banda com essa intenção, né, cara? E as letras, tudo, eu tentava sempre fazer com essa ideia já, né? Não é uma banda que fazia coisas atuais, sabe? Eu fazia essa temática, né? Tipo o Biquinhos Amestrados também que faz, João. É, o Miguel João Penca. E começou o Léo Jaime. Tem mais, o Eduardo do Zeque também, que todos faziam essa música voltada com esse intuito, né? De música direcionada dos anos 50, assim. Eu quero te mostrar uma coisa que eu trouxe de casa aqui, que você lembra desse tempo aqui, ó. Claro, sim. Aqui, ó, três discos da primeira banda do Darwin, aqui, ó, Os Eles. Esse aqui foi o... O Gil tem as raridades aqui. Esse aqui foi o primeiro LP, né? Aqui, eu vou mostrar aqui pro... Câmera 2, aqui. Esse foi o LP Independente, que através desse LP a gente gravou pela Poligrana. Isso aí já é com... Pela Poligrana, né? É o segundo. Isso aqui, ó. E esse aí é o bolachão, cara. Isso aí ia pras rádios, é uma música só, cara. E só tem uma música, é a música de trabalho, né? Isso é raridade, né? Isso é raridade, cara. Hoje, já... Se tu procurar nas lojas, vai ser difícil achar, né? Alguma coisa em Porto Alegre, naquelas lojas aí? É, deve ter por lá. Até o... Depois, vamos pedir pro pessoal do áudio do programa colocar... Os rebeldes gravaram uma música dos eles também, né? Eu gravei o silicone. E a gente vai rodar depois. E hoje tá na moda. Hoje tá na moda, bem atual, né? Então vai rodar silicone, então, pra saideira aí com os rebeldes, né? Uma música dos eles. Tava aqui, ó. Letra e som dos eles, né? Letra e som dos eles. Mas, antes da gente finalizar o programa, vamos chamar o Boc, né? Pra explicar um pouquinho. Porque a gente imagina, todo mundo imagina a borracharia mecânica, aquela coisa cheia de mulheres, estampadas, né? E aqui a gente para só com quadros de Santo Antônio. E Santo Antônio, tanta promessa, assim, que o Boc tem que fazer. Cara, o borracharia, o borracharia, olha só. Por favor. Fala sobre isso, Boc. Como tudo se explica isso, né? Não adianta ter mulher pelada na parede. Mulher pelada, eu vou mesmo na cama. Na parede, todo mundo olha. Não adianta. É, isso aí. Aqui eu optei. Tudo de Santo ajuda a nós, com o trabalho a gente entende. Foi uma promessa que tu fez? O que que foi? Ah, eu sempre fui com bastante. É. Legal, legal. Então, pessoal, quem quiser tá com problema no pneu, quiser trocar pneu, balanceamento, isso aí tu faz aí, né? E tem uma história seguinte, assim, Dario. O pessoal que, quando fura pneu, que pega prego, geralmente tá pegando prego no pneu, né? Não. Tem que olhar porque no prego vem já o telefone. Ah, o telefone. Tele-socorro, bloco e tal. 3, 4, 5, 4, 11, 39. Sabe, de noite, de madrugada, eles saem de carro e largar prego pela rua. Acontece isso, Boc, não é? Ah, não, nunca aconteceu. Hoje não mais, antigamente, pra fazer o nome. Não, não, mas assim, quem fura com prego não pode levar o prego embora. Tem que fazer o prego aí. A gente vai finalizando com o silicone do estúdio. Sim, do estúdio. O silicone dos rebeldes, que é a música dos eles, né? Finalizando, então, com o silicone. Caralho de 14. Gostei de apresentar o 14, agora eu te convido pra ir no galpão, né? Vamos lá, vamos fazer. A gente fazer uma... Uma troca? Uma troca. Beleza, então. Troca, troca. Beleza, Darwin? E aí, ó, agora o meu cumprimento aqui. É, é, é. A gente espera uma reunião dos rebeldes, então, pra gravar um CD e um DVD ao vivo. É, isso aí é verdade. Então, quem quiser aí, quem quiser entrar em contato com a gente aí, pra ver as possibilidades, entre em contato com o Garage 14 aí, né? Todo mundo acessa Garage 14 e amanhã. Tem o Trinca também, tocando, né? Tem, tem a banda Trinca. A banda Trinca vai estar no Joey o mês que vem lá. Se quiser aparecer em Garibaldi, assistir um show da Trinca, é só pintar lá, né? E a minha camisa é em homenagem a Richard White, que faleceu na segunda-feira. Deve estar lá, tocando lá com outros grandes músicos. Vamos juntar o Cine Parade. Garage 14, no patrocínio de Free Show Instrumentos Musicais e Vasolo. É, couro, esse é um estilo. Vai saindo fora. Aqui? 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 Oi, ei! A onda para o silicone. Seu cabelo era um fio ludo Seus olhos uma tentação Eu entrei com tudo Se vacilar eu meti a mão Sei que não dá rejeição Sei que preenche a fusão Mesmo que pareça normal Em demência curtiu a plural Mas era silicone Silicone, silicone Power era silicone Silicone, silicone Aquilo era silicone Silicone, silicone Aquilo tudo silicone Silicone, silicone Lá! Música Sei que não dá rejeição Se acabou de abrir a cabeça Eu entrei com tudo Vouirsin, silicone Gorim Silicone, Golim Corne!